Iluminação V-Ray Digamos que você está aqui com o seu 3D e você resolve renderizar clicando nesse botãozinho Uma vez que você clica nesse botãozinho do render, automaticamente vai aparecer uma nova janela chamada V-Ray Frame Buffer, onde sua renderização vai acontecer E aí durante seu render, ao finalizá-lo, você percebeu que ou existe vários pontos dessa cena que está com a luz estourada Ou pior ainda, você percebe que sua cena está com a luz legal na maior parte dela Mas tem alguns pontos que você nota que a luz estourou demais E você fala, poxa, só por conta desses aspectos aqui vai estragar minha cena Existe uma forma muito simples de você resolver isso O primeiro passo para você resolver isso é ter essa janela do V-Ray Frame Buffer aberta Se você tiver fechado ela aqui no seu render, não tem problema Você pode clicar nesse ícone aqui, dessa barra de ferramenta do V-Ray for SketchUp Esse ícone daqui, Show Frame Buffer, que vai aparecer novamente a sua última renderização Uma vez que essa janela esteja aberta com o seu render aqui, aplicado Você vem nesse segundo ícone aqui Quando você clica nele, ó Meu Deusinho, você está estragando meu render Não é isso Simplesmente essa configuraçãozinha nos faz o favor de mostrar quais são os pontos que estão com a luz estourada do nosso render E como a gente resolve isso, a gente clica nesse outro botãozinho aqui do lado, ó Quando a gente clica nesse outro botãozinho aqui do lado, você vai notar que uma nova janela vai aparecer aqui com a relação de configurações Venha nessa primeira configuração Ela não vai estar habilitada Para que ela funcione, você precisa habilitar ela aqui, bonitinha, tá vendo? Uma vez que ela esteja habilitada, essa aqui é a configuração milagrosa Chamada... Highlight Burn Eu praticamente uso essa configuração em todos os meus renders Você simplesmente vai pegar aqui a pontinha dele, ó Olha só, observe como vai começar a mudar aqui, ó Puxa aqui para a esquerda Eita, que beleza Praticamente sumiu Aqui embaixo ainda temos um pouquinho, ó E pronto, sumiu Então, aí agora eu posso desabilitar essa opção aqui do Force Color Clamp Para poder desaparecer aquelas manchas muito loucas E aí você vê que a gente saiu... Ó, ficou habilitado A gente saiu de uma renderização onde tinha vários pontos destourados, ó Para uma iluminação muito mais equalizada De forma rápida e instantânea aqui no V-Ray Isso serve tanto para cenas internas quanto para cenas externas Observe essa daqui Se eu apertar aqui no botão do render, clicando aqui E ele vai iniciar o render E ao finalizar ele teve esse resultado, tá Mais uma vez, a janela do Frame Buffer precisa estar aberta Você precisa clicar aqui, ó Nesse Show Frame Buffer do V-Ray for SketchUp Para abrir o seu último render Aí a gente clica aqui nesse segundo ícone Eita A gente nota que aqui tem vários pontos críticos Aí você clica nessa primeira parte Vai abrir essa nova barra de ferramentas aqui do lado Da janelinha do Frame Buffer A primeira opção chamada Exposure Ela não está habilitada Você precisa habilitar ela Depois expande ela aqui E a nossa configuração maravilhosa aqui Highlight Burn Você pega aquela da esquerda Ó, vai puxando, puxando, puxando Ainda tem que desaparecer todo esse colorido Às vezes não Às vezes você pode até deixar ele levemente colorido Assim Não tem problema se ele ficar assim um pouquinho colorido, tá No caso a gente vem aqui e puxou até o final E aí note que você vê uma imagem com a luz completamente estourada Na maior parte da sua renderização Você nota que ela está com a luz mais ou menos equilibrada Mas existem alguns pontos que a luz estourou E olha só, de forma muito simples Isso aqui sou eu clicando no Exposure Ele habilita e desabilita de forma muito rápida E aí você nota que sua imagem tem um equilíbrio de contraste aqui da iluminação muito maior Isso pode ser usado para vários renders internos, externos Qualquer tipo de local que você vê que a luz estourou demais Vem aqui nessa opção do Exposure Puxa o Highlight Burn para a esquerda E você vai ver esse milagre acontecendo na sua renderização de forma muito rápida Tá bom? Se você gostou dessa dica Deixa um comentário aqui abaixo me dizendo Se você já teve algum render que ficou com a luz estourada E se você gostou dessa dica dessa aula, tá Um grande beijo e a gente se vê na próxima Tchau, tchau Tchau